1, 2, 3 e... Olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. O pátio veio da querência, ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada nos barreirais, pra uva vem o vinho do povo, vem o carinho, bondade não quer demais. Perço de Flores da Cunha, e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos. O céu azul do Rio Grande, te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti. Me dou o luxo, querência amada, planície serra. Dos braços que me puxam, da linda mulher gaúcha, a beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre o sangue herói de farrabo. Deus é gaúcho, despor e mango, foi maragato ou foi ximango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande, gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, despor e mango, foi maragato ou foi ximango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande, gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. O que é o Brasil?